Música 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 É o terrorista A camora do vizinho Todo mundo chuta na colera, pia base, vai! Opa, can't não está! Opa, can't não está! Opa, can't não está! Can't não está! Mãos e asso! Opa, can't não está! Opa, can't não está! Opa, can't não está! Quem gostou, pai, barulho! É isso! Show! Brasil! Show! Rapaz, achavam que lá no Campo Grande fazia calor, mas aqui no tal do Japão é que desmaradona! Nossa Senhora! É o calor que dá nessa baladinha aí! Bebeu água? É! Tá com sede! É! Olha, 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 olha... Bebeu água? É! Tá com sede! É! É! Olha, 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 olha! Olha o chão, cara, vai ser uma caída. Ela tá pulando, a câmera tá pulando, todo mundo tá pulando aqui, velho. Tá com sede? Próximo escada pra mim. Próximo escada. Próximo escada. Bebou água? Tá com sede? Olha, 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 olha. Nossa, nossa. Se vocês me matam.